Mas a arte é tão banalizada que já virou prefixo de expressão. A arte de cozinhar bem, a arte de cagar sem precisar usar papel, a arte disso, a arte daquilo. Então vamos à arte de pedir aumento. Se o maior desafio da sua carreira é pagar as contas com o que ganha, isso pode te ajudar. Uma vez eu pedi aumento e meu padrão foi irônico. Olha rapaz, isso realmente é uma coisa que eu não posso fazer por você. E dois dias depois ele foi viajar pra Paris. Ao invés de eu me comportar como um legítimo funcionário que honra os compromissos e as calças que visto, resolvi contra-atacar assim que ele chegou. Seu Pereira, o senhor disse que aumento era uma coisa que eu não podia fazer por mim, mas o senhor foi viajar pra Paris, né? Você tem razão. Eu disse que aquilo era uma coisa que eu não poderia fazer por você. Mas viajar a Paris é uma coisa que eu posso fazer por mim. Depois desse dia eu aprendi a ser mais eficaz e evitar coisas do tipo. Portanto, não chegue se desculpando. É bem provável que seu patrão diga, tudo bem, tá desculpado. Tá fazendo o que aqui ainda, rapaz? Vai trabalhar, vagabundo! Não diga que sua vida é uma merda, que você está fundado em dívidas, que o aluguel subiu ou que sua mulher o deixou. Tudo isso só vai fazer de você um coitado e o próximo na fila de aconselhamento psicológico do RH. Não se ache o indispensável. Chegar na sala do chefe achando que é o maior e fatal é um grande erro. Ele sempre vai tirar o pau pra fora e mostrar que maior e fatal é o dele. E por fim, seja curto, grosso e direto. É a maneira mais indigesta, mas é a que menos dá merda. Se nada disso ajudar, contente-se com o que ganha ou seu desemprego de volta! Tchau!